E a irmã estava guiando a moto com a irmã. Quando viu como se fosse uma água no chão, ela estava a 30 km por hora. Aquilo não era uma água, era óleo diesel. Elas então desequilibraram e acabaram caindo no chão. Em seguida, vinha uma caminhonete que parou com um pneu praticamente em cima da cabeça da Ediângela. Ela foi socorrida, levada ao hospital, começou um novo processo. Já se passaram nove anos disso. Hoje, ela continua morando aqui em Goiânia. Ela não mais voltou para Portugal. A filhinha, ela resolveu mandar para o pai cuidar, porque afinal ela não poderia mais cuidar com aquele carinho que ela tanto sonhou para cuidar da bebezinha dela. A menina morou com ela por mais dois anos antes de o pai vir buscar a menina. Atualmente, ela está aqui no Jardim Novo Mundo, morando nessa casa. Por causa da pandemia, ela ficou um ano parada da fisioterapia, sentindo necessidade de voltar ao tratamento. Ela, que sempre pôde contar com um tio, que nesse momento está afastado por suspeita de Covid, afinal ele teve contato com uma pessoa próxima, ela resolveu chamar um carro por aplicativo. A consulta era às cinco horas da tarde, então às quatro e trinta, ela pediu o primeiro carro, que parou exatamente aqui. A cuidadora dela, que está chegando ali, pediu para que o carro pudesse entrar aqui no lote, ficar um pouco mais próxima ali à entrada. Mas, o que ele falou? Ele falou que não poderia entrar, porque senão ia sujar o carro dele. Porque tinha chovido? Não, não tinha chovido, estava igual está hoje. Ele falou que não entra, porque suja o carro dele. Vamos entrar aqui, Rayane, para a gente mostrar. Aí, a Rayane chamou um outro carro. E esse carro também teria que entrar nesse espaço, mas e aí? Aí ele falou para mim, eu vou manobrar para mim entrar de ré. No que ele foi manobrar, eu falei para o pai dela, traz ela até mais próxima, para ele não ter que entrar tanto, porque a gente já teve problema com o outro. No que ele manobrou, ele cancelou a corrida e foi embora. Aí a gente chamou mais um, ele não chegou a vir. Quando chegou aqui em cima, ele já cancelou. E aí, quando a gente foi tentar chamar outro, aí já bloqueou o aplicativo, porque foram três cancelamentos. Aí cancelou e ela não consegue chamar mais. Aí eu liguei no suporte do aplicativo, pedindo para, explicando o que tinha acontecido. E ele falou que não é isso que espera os motoristas. E a gente ligou onde ela faz a fisioterapia e teve que remarcar. Era só esses cinco metros? Era só esse daqui. Tanto que a gente chegou a colocar ela lá fora, mas aí já não teve carro que aceitasse a corrida mais, porque já tinha bloqueado o aplicativo dela. É uma situação difícil até para você. É muito constrangedor, porque assim, a gente que convive com pessoas especiais, igual ela, a gente sente o mesmo sentimento que ela. Porque ela ficou muito abalada, porque em nove anos ela nunca tinha passado por nenhuma situação de constrangimento mesmo. Vamos lá conhecer a Ediangela, que é sabendo que ela é muito bonita. Ela é linda, é muito vaidosa, gosta de se arrumar, ela acredita muito em Deus. Assim, a vida dela não parou por conta do acidente. Já quero conhecer essa guerreira, essa vitoriosa. Vamos lá. A Ediangela, 39 anos, a história dela tem muito mais história para contar do que essa do acidente. É uma guerreira. E há um ano parada, sem poder fazer a fisioterapia, ela falou, ó, pandemia está demorando a passar, vou voltar para a fisioterapia. Só que quando ela pensou que as coisas poderiam ir, não foram. A situação está complicada, porque, segundo ela, motoristas de aplicativo estão negando ajudá-la a chegar até o carro e fazer a viagem de, no máximo, 10 minutos. Não está fácil para você. A história já não é fácil e ainda encontra esse tipo de obstáculos, né? Foi muito constrangedor. Tem nove anos e cinco meses que eu sofri esse acidente, que fiquei tetraplética. E nesse tempo eu nunca senti nenhum preconceito como ontem, porque o primeiro motorista falou que não ia levar para não sujar o carro. Porque o seu quintal, ele é... Ele não é cimentado. É cascalho. É cascalho e nem tinha barro. E aí você continuou chamando? Sim, aí eu chamei o segundo e ele falou assim, não, vou manobrar o carro. E volto? E volto. E cancelou a corrida. E não voltou. Aí você continuou tentando? Continuei tentando. Nenhum. Todos recusaram, tanto que meu aplicativo foi bloqueado. Porque ninguém aceitou o seu chamado? Cancelavam. Eu acredito que esses outros que cancelaram, por eu morar num lugar simples e humilde, então assim, eles cancelaram por isso. Só que assim, as pessoas simples e humildes, Jaqueline, também tem cinco reais e sessenta, que foi o valor da corrida para pagar para ir para fazer uma fisioterapia. Você estava aqui na hora que ela não conseguiu pegar um carro para poder fazer fisioterapia? Sim, estava. Eu estava trocando de voa para contar a menina. Pai, como é que ficou o coração? Eu fiquei muito triste, né, porque a gente sempre é acostumado a pegar para ir para a igreja, para ir no cinema. No cinema não, porque agora está fechado, né, mas para ir passear um pouco no centro e nunca aconteceu isso, foi a primeira vez. Seu Edvaldo, aproveita, manda um recado para as empresas de aplicativo, para os motoristas, a gente sabe que eles têm um tempo curto, talvez não ganham tanto quanto mereciam, mas estão trabalhando, né? E quando a gente aceita um trabalho, a gente tem que se jogar nele, se dedicar a ele. Então a oportunidade de ser como pai é agora. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, que vai estar assistindo esse programa, que a minha filha é uma moça normal, né, e ainda é porque o rapaz não quis entrar aqui para não sujar o carro dele. Aqui nem barro não tem, tem a cascada, porque eu não acabei de arrumar minha casa ainda. E eu peço que tome no coração dele, porque muitos motoristas já vêm aqui, os caras aqui dentro, que eu que tenho que pegar no braço e colocar dentro do carro. E eu deixo um apelo para vocês, se fosse com uma filha de vocês ou uma irmã, vocês iriam achar bom? E eu deixo um apelo para vocês, se fosse com uma filha de vocês.